Hoje eu vou fazer uma maquiagem diferente das que eu faço normalmente Eu botei como maquiagem de camuflagem, mas não é bem camuflagem não É um disfarce que eu não vou dar spoiler agora Não é aquela maquiagem que você está em frente a um monte de fruta e se desaparece, não é isso Mas vocês já já vão ver O mais interessante é como a maquiagem se encaixa no... Oi Dominique! Como a maquiagem se encaixa no figurino, tá bom? Então vou começar, vou fazer um contorninho com preto Bem básico Como eu sempre falo, eu não enxergo sem óculos, então de vez ou outra eu paro, coloco o óculos e converso com vocês De vez as perguntas, tá? Vinícius, boa noite! FX Nobru, oi, boa noite Wesley, Andréia, Andrius entrou, Nube Pinheiro Boa noite querida E aí? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Rick, Erasmo, Flávio, Fábio de Castro, opa, Vando, beijo, então, eu falei que é uma maquiagem de camuflagem, isso aqui vai estar disfarçado em uma outra coisa, então não olha como um personagem, que não é, agora eu vou usar branco, então eu vou usar branco, O que é isso? 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 O que é isso?